Dá oi lá para os amigos de casa Olá! Fala oi pessoal, tudo bem? Oi, tê, tê, tê Hoje a gente vai brincar de escrever no quadro negro, né filho? É O papai vai desenhar, o que é isso aqui? Você fala para mim o que o papai está desenhando A, B, C O que é isso? Uma, uma pãe O que é isso aqui? É uma casa Uma casa? O que é isso aqui? Um sol Um sol Vamos ensinar para os amigos? Fala com o papai Número um Olha aqui filho Um Número dois Três Quatro Cinco Conta para o papai aqui Um Dois Três Quatro Cinco Isso Quem que é isso aqui? Uma Uma boa carinha Quem que é? A Dona Aranha Quem que é? Quem que é esse aqui? O... O Flash É o Flash O Flash Quem que é esse aqui? O Flash O Flash? Não, quem que é esse? A Tartaruga Ah não é a Tartaruga Quem que é esse aqui? Quem que é esse aqui? Quem que é esse? Quem que é esse? O menino Quem que é esse aqui? A mamãe A mamãe A mamãe do menino E o papai Quem que é esse aqui? O papai O papai do menino O velho, a mamãe e o papai Já é? Tchau